Hoje vai dar ruim, hein? Programação de hoje, mano, cê é louco. Vai ter Play 5 bosta hoje? Vai. Vai ter Switch? Vai. Depois vai ter Xbox clássico. Depois do clássico... Hoje o tio vai arrancar dinheiro de cês até... Não, pastolfo, já tem gente demais, já. Tá o pad aqui, o Shira tá vindo, o Shira não era nem pra vir. Just to die already. Cuphead, joguinho bobo que eu achei lá, R$ 250. Nickelodeon All-Star Brawl, é tipo um Battle Royale da Nickelodeon, R$ 260. Cuphead Mídia Física, R$ 460. Jogos de Switch, que são baratos lá, beleza? Mega Man 11, R$ 240. Cês sabem que aqui é sempre mais de R$ 300. Sonic Mania, R$ 240. Bomberman R, R$ 240. Ó, Caterine. Nossa! Fumar, hein? R$ 320. R$ 320. Caterine, quando a gente pegou aqui na primeira vez, foi R$ 400 e tá lá lá. Tem quatro Limited Run. Eu vou começar com esse, ó. Super Meat Boy Forever. R$ 440. R$ 440. Limited Run. Aí o próximo Limited Run. Windjammers 2. R$ 440. Esse aqui, eu quase não pego o jogo de Switch. Se passar batido, vai pra minha coleção, beleza? Zumbis Neighborhood Limited Run. Nossa, o que eu tinha visto, cara? R$ 440. Se passar, vai ficar pra mim. E esse, claro. Eu comprando, posso pagar no cartão? Pode sim, mano. Ó. Cuphead. Esse não é Limited Run, mas é o mesmo preço. Na verdade, ele é R$ 2,00 mais caro do que o Limited Run. R$ 440. Lágrimas e lágrimas vão descer no Xbox clássico. Lágrimas e lágrimas. Por quê? Porque o preço não tá ruim. E eu vou começar assim, ó. Driver 3. R$ 170. R$ 170. Que isso? Já foi. Dinotopia. R$ 240. Vixe. Ó. Forza 1. R$ 170. R$ 170. Nossa senhora, gente. R$ 1,00. GoldenEye. R$ 150. São jogos mais baratos do que na minha plateleira. Só pra vocês terem uma ideia. O único que tá sem manual. E eu tô com dor no coração. E torcendo pra não vender, beleza? De verdade. L. L.A. Rush. R$ 170. R$ 170. De verdade torcendo pra não vender. Ah, Júlio. Passa ele. Ixi. Tira. Fica vendo o preço desse, ó. Underground 1. Nossa. R$ 220. Mano, tem dois aqui. Três. Agora fodeu. Aí já era. Agora aqui fodeu. Underground 2. R$ 240. Nossa. Aqui, preste atenção que é jogo duplo, tá? É o SEGA GT mais o Get Set. R$ 190. Aqui são cinco jogos aleatórios, beleza? Um eu acho que tá bem caro. Mas aqui é onde o tio tá ganhando dinheiro. Esse aqui eu tô ganhando dinheiro. Eu paguei barato e vou vender caro. ET. Tá vendo que o Atari aqui tá zoado? Tem que pôr o preço. R$ 180. Aí agora tem um Battletoads americano, ó. Do Mega. R$ 360. Esse é caro aqui e é caro lá, tá? Tem milagre não. Em compensação, esse aqui, a última vez que eu vendi aqui, quem comprou foi o Vitão, foi mais de R$ 450 a pau. Nossa. Ó quanto vai agora, ó. Mega Man ZX Adventure. Para o DS. R$ 360. Agora tem três jogos de Mega. Desert Strike. Com manual. E cartucho grande da EA, tá? Cartucho da EA. Com manual. R$ 260. Jungle Strike. Também cartucho grande. Também cartucho grande. Também com manual. R$ 240. Porque tá quebrado aqui em cima. Nigel Mansell Formula Indie. Completo com manual. R$ 260. Oito joguinhos de Super Nintendo. Claro. Selecionados, né? Tiny Toon. R$ 180. Top Gear 1. R$ 240. Tem que pôr o valor. Animaniacs. R$ 190. Block. R$ 180. Esse tem dois, ó. Robocop versus Terminator. R$ 250. Top Gear 2. R$ 240. Um Turtles Tournament Fighter. R$ 230. Ó. O que eu vou mostrar agora tem preto e tem verde. E tem valores diferentes, tá? Gran Turismo 2. Um. Tá completo. R$ 260. O outro, falta o manual. R$ 230. Final Fantasy Origens Lacrado. R$ 370. GTA Director Scoot. É o GTA 1 mais o London. R$ 640. Command Conquer Head Alert sem o manual. R$ 240. Andretti Racing. R$ 140. Final Fantasy IX. R$ 440. R$ 440. Command Conquer Retaliation. R$ 280. Final Fantasy Chronicles Lacrado. R$ 420. Esse aqui tem um Chrono Trigger, tá? Buzz Lightyear. R$ 140. O Hampshire. R$ 430. R$ 1 Gallery.